Bom galera, voltando aqui, dei uma sacudida legal aqui, tirei essa escarinagemzinha lateral também aqui do tanque, tava me atrapalhando Dá pra ver que ainda tá bem enferrujado, enferruja por dentro aí, tá bem, bem complicada mesmo Devido ao tempo que ela ficou parada aí, deve ter entrado água por aqui, se tem uma vedação de repente não tava apropriado Não tava legal né, tava vedando bem E vocês terem uma certa noção aqui, ó, do grau de sujeira de ferrute que tá dentro do tanque Tá afetando a limpeza aí, sacudindo aqui, sacudindo o tanque, né, e dando continuidade aí dos procedimentos Após isso, enxágua bem com água, tirar toda a água possível e depois tá colocando a gasolina pra poder tá fazendo o mesmo, tá lavando também com a gasolina nova um pouquinho Pra poder tirar todo o resíduo da água, um pouquinho já volto aí E aí E aí E aí